Oi gente, estamos de volta para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar de AirBnB. Antes, deixa eu falar aqui, a gente tem uma playlist dos vlogs da nossa Eurotrip de 2019 e se você assistiu, você viu que em todos os lugares onde eu estive, eu fiquei em AirBnB. É uma opção pessoal, minha, na verdade todas as vezes que eu fui para a Europa eu fiquei em AirBnB, então não tem nem como eu te dizer comparando com outra coisa e eu vou, mas eu vou falar desse vídeo de uma forma bem isenta, certo? Então o tema desse vídeo são vantagens e desvantagens de hospedar-se usando AirBnB. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? É se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Então dá essa força aí para a gente, deixa o seu like aqui no canal também, nos nossos vídeos, assista, comente, compartilhe com pessoas para quem esses vídeos possam ser interessantes, tá bom? E vamos lá às vantagens e desvantagens de usar o AirBnB. Antes de mais nada, deixa eu falar que o AirBnB é uma plataforma desde 2008 e hoje ela já está presente, se eu não me engano, em mais de 190 países. Então é algo que tem uma dimensão mundial. Milhares, milhões de turistas usam o AirBnB. Milhares de pessoas também divulgam seus apartamentos, seus espaços para alugar no AirBnB. Então tem muita coisa na internet aí sobre isso. Nós agora somos mais um que vamos falar sobre, certo? Eu vou começar falando das vantagens de se hospedar por AirBnB. Primeira vantagem do AirBnB é que existe uma variedade de tipos de hospedagem. Você pode ficar no espaço inteiro, você pode ficar hospedado num quarto dentro de um apartamento que seja compartilhado. Você pode ainda compartilhar um quarto com outros viajantes. Quem vai definir qual é o tipo de hospedagem que você quer é você, o seu padrão de viagem, o seu perfil de viagem e o seu bolso. Então tem muitas opções. Fora que existe uma gama de opções de valores, desde apartamentos muito mais simples a apartamentos muito elegantes, chiques e caros. Então tem para todos os gostos e para todos os perfis de viagem. Segunda vantagem do AirBnB, e essa que é uma das principais para mim, que é o que faz com que eu sempre tenha optado por ficar em AirBnB, é, por ser apartamento, a facilidade de você se sentir, a possibilidade de se sentir em casa. Você tem uma sala para sentar e assistir TV, você tem acesso à cozinha. Se você viaja em um grupo maior, sei lá, você e seus pais, você e mais parentes, mais amigos, podem ficar todos no mesmo ambiente, no mesmo apartamento, divididos em quartos diferentes, né? Diferente do hotel, o hotel tem muita individualidade nesse sentido. Mas o fato de se sentir em casa, para mim, é muito bacana. Em especial porque eu viajo em família, com meu marido e meus filhos. Então, tanto me dar privacidade de ter o meu quarto com meu marido, mas de estar em casa com os meus filhos. Entende? Então, é bacana. A terceira vantagem tem a ver com essa questão do sentir-se em casa também, e com o acesso aos cômodos da casa. Que seja um apartamento todo para você, ou seja, um quarto dentro de um apartamento, ou ainda quarto compartilhado, Geralmente, todos eles te oferecem acesso à cozinha. E isso traz um resultado muito bom também em termos de economia. Porque se você tem uma cozinha para você trazer alguma coisa da rua e preparar rapidamente ali no microondas, você vai economizar nas saídas para comer fora, seja no jantar ou seja no café da manhã. Que é o que a gente geralmente faz. A gente almoça fora, passa o dia turistando, mas o café da manhã a gente faz no apartamento, e o jantar no apartamento, e com isso a gente economiza uma graninha. E em viagem, economia é sempre bom, né? Então, é mais uma das vantagens de se ficar no AirBnB. E por último, a quarta vantagem que eu posso citar aqui, é que os comentários no site, na plataforma, eles são todos autorais, eles são 100% de pessoas que usaram aquele serviço. Quando você olhar no apartamento, no AirBnB, e você descer até os comentários para você ver quem comentou o que com relação àquele apartamento, só pode comentar com relação àquele local, quem de fato se hospedou lá. Então, isso te dá uma margem de segurança, em termos da veracidade dos comentários, muito bom. Então, eu sinto isso como mais uma vantagem do AirBnB. Mas, como nem tudo é só vantagem, sempre tem os seus prós e os seus contras, e existem também desvantagens de uma hospedagem em AirBnB. Existe? Existe. A primeira delas, que eu posso citar aqui, é o fato de não ter serviço. Diferente de um hotel, se você entrar no apartamento do hotel e a luz não acender, a água do banheiro não está quente, os lençóis da cama não são suficientes, suficientes, você tem uma recepção no hotel, onde você vai chamar, você vai reclamar, e eles devem atender a sua solicitação. No AirBnB, isso não existe. Você vai ter que contatar o teu host através da plataforma, ele pode estar online na hora, ele pode não estar, ele pode te responder rápido, ele pode demorar a te responder. Para isso, é importante também você verificar. No perfil do host, existe um percentual de respostas, se ele responde logo, enfim. Verifica tudo isso, verifica os comentários, porque existem essas questões. Você vai para um apartamento, você não vai para um hotel, então acontecem imprevistos. E a desvantagem do AirBnB é que se acontecer algum imprevisto, você não tem a quem recorrer imediatamente ali, certo? E a segunda desvantagem, também nesse sentido, é que pelo fato de não ter serviço, você não tem quem faça a limpeza do seu quarto, quando você está num hotel. Então, quem levanta todo dia e arruma aquela bagunça, mesmo estando de férias, é você. Então, tem essa desvantagem. Assim como no momento da saída, você precisa verificar as regras do apartamento, porque alguns hosts pedem, eles cobram taxas de limpeza, alguns deles, e geralmente incluída no valor da hospedagem, né? E alguns colocam nas regras, ah, você tira o lixo quando sair, enfim, coloca as toalhas no cesto de roupa suja. Então, você verifica isso. E o fato de não ter serviço, é você quem vai colocar a mão na massa e fazer essas coisinhas, se for exigido. Ou é você que, no dia a dia da sua viagem, vai arrumar a sua cama, vai tirar o lixo, né? E colocar no cantinho ali e tal. Pra nós, nunca foi um problema. A gente já pegou apartamentos com algumas exigências com relação à limpeza, mas foi tudo muito de boa. A gente anda com criança, então a gente já acorda, já ensina eles a arrumar a cama. Ou se não arrumar um dia também, a gente não vai morrer, porque chegou no final do dia e a cama estava desarrumada. Mas, enfim, verifica isso e pondera aí o que é, o que pesa mais pra você. Terceira desvantagem de um Airbnb é, tudo está relacionado à questão do serviço também, né? Você não tem uma recepção, como no hotel. Então, você precisa ficar muito atento ao horário de check-in e check-out que o host estabelece nas regras do apartamento. Já fiquei em apartamentos, por exemplo, que nós íamos entrar, nós chegaríamos naquela cidade às 10 horas da noite e ir pra check-ins depois das 20 horas nós teríamos que pagar uma taxa de 20 euros, por exemplo. Então, existem... Não existe uma regra como na rede hoteleira, que geralmente os check-ins são a partir das duas da tarde e os check-outs até meu dia. Não, não existe regra. Então, quem vai estabelecer o horário do check-in e do check-out é o host no anúncio do apartamento. Então, por não ter recepção, você perde um pouquinho dessa flexibilidade da hora de chegar e da hora de sair. Mas não é nada que atrapalhe de forma que enviaria a Lise. Você só precisa se atentar nas regras da casa antes de decidir ficar lá, antes de decidir reservar, ok? E aí, quarta desvantagem. É uma questão de expectativa e realidade. É que você precisa olhar muito com relação aos comentários e você pode ter fotos belíssimas de apartamentos que não são tão belos assim. Por isso que é importante. Eu sempre procuro ficar em apartamentos que já tenham sido reservados e que já tenham uma gama de comentários a respeito. E aí, eu leio o máximo possível de comentários para que eu não tenha surpresas. Porque nada mais ruim do que você sair achando que vai ficar numa baita cama, numa baita suíte quando chegar lá e ter a coisa muito aquém e deixar muito a desejar com relação ao que você viu. Então, existe essa possibilidade na Airbnb. Eu acho que existe essa possibilidade até em hotéis porque tem muita foto aí que favorece muito mais do que a coisa é de verdade. Mas o Airbnb também existe. E por serem fotos de amadores, por não ser site do espaço em si, sim, é uma plataforma onde as pessoas vão lá e postam seus espaços, a possibilidade para isso é maior. Como que você se resguarda disso? Olhando os comentários. Então, é a saída, né? Eu quero citar uma quinta desvantagem aqui, mas eu quero citar essa com muito cuidado para não trazer medo desnecessário e para não causar, sei lá, uma polêmica desnecessária, que é a questão da insegurança. Por quê? Querendo ou não, a gente está indo para a casa de uma pessoa e aí a gente não tem ninguém naquela casa quando a gente sai durante o dia e você entende que a chave que você recebeu para entrar na casa, que o dono também deve ter uma cópia. Então, você tem suas coisas no apartamento onde alguém tem a chave que pode entrar, digamos assim. Então, já aconteceram relatos, se você pesquisar na internet vai aparecer relatos, mas são coisas, fatos muito, muito, muito isolados com relação a essa questão da insegurança. Qual é a dica que eu te dou com relação a isso? Verifica no perfil do host se ele é um host verificado. A plataforma tem aqueles hosts em que eles colocam lá que eles são verificados porque foi verificada a documentação. Verifica os comentários, olha a importância dos comentários, né? E se for o caso, toma algumas medidas de segurança, né? Não deixa todo o dinheiro em casa, anda com o dinheiro dividido, separa as coisas direitinho, enfim. Se vier a acontecer alguma coisa, precisa se comunicar à plataforma imediatamente porque com certeza aquele usuário seria banido, né? Então, é uma dica, é uma desvantagem que eu trago com muito cuidado porque assim, eu já me hospedei em Ns Airbnbs em experiências diversas, a gente já ficou uma vez em quarto, num quarto dentro de um apartamento que foi em Londres e todas as outras vezes a gente ficou com o apartamento todo pra gente e a gente nunca teve problema nenhum. Assim como existem pessoas que têm problemas com esse tipo de coisa, de segurança em hotéis, em hostels, então assim, é uma coisa que não é restrita à Airbnbs, a gente precisa se cercar algumas medidas, mas eu não podia deixar de citar aqui como uma desvantagem, certo? Então, como eu citei cinco desvantagens e quatro vantagens, eu vou citar agora uma última vantagem pra gente fechar com coisas boas, certo? Fechar esse vídeo com coisas boas que é a questão do valor. E sim, Airbnbs costuma ser na grande maioria dos casos mais barato do que outras opções de hospedagem. Acredite, em muitos lugares em que eu pesquisei, quando eu viajei só com meu esposo, Airbnbs chegava a ficar mais barato do que hostel. Então assim, eu estar num apartamento inteiro, pra mim e pra ele, com acesso sozinha à cozinha, a banheiro privativo e ser mais barato do que um hostel onde eu estaria compartilhando esses espaços com outras pessoas, pra mim, era muito vantajoso. Então assim, uma das grandes vantagens e que faz com que o Airbnbs seja escolhido por muita gente é essa possibilidade de você encontrar hospedagens bacanas e localizações boas por um preço mais acessível. Então gente, é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, comenta aqui, deixa seu like, a gente vai se ver em outros vídeos aqui do canal. E aí E aí Obrigado.